A CIDADE NO BRASIL Não desculpa-me-os eu não dou-lo e tentar-lo de uma maneira mais animada possível. Então, público, começo por vos devolver o olhar, atenção, como se encontram enquanto o público performa-se? É claro, nós estamos aqui para responder, obviamente. O que procuro hoje, apesar de agora estarmos calmamente sentados, é ensaiar uma reflexão e não a resposta acerca da relação triática entre o público, a performance e o performa. Ensaiam-se aqui hoje de proximidades de abertura de sentido, que queira a partir do pensamento, queira através da tática performativa, ganham uma rudimentaria invisível da tal mesa esférica deste encontro. Contamos que ela esteja lá e que se afaste do redondo do operatório, que ganhe corpo. Na performance, onde o acontecimento é marcado pelo jogo enredado de multilinguagens artísticas, existe algo que escapa ao domínio racional, sistematizado. Segundo um tempo e um espaço íntimos, exercita-se o desafio da continuidade, passado, futuro, e aceleração da voiesis, criação, e da praxis, objeto, como absorventes uma da outra. A performance é a forma de arte que força novas possibilidades de sentido num instante do momento da exibição, o irrepetível, tanto aos criadores que a praticam, como aos espectadores que são coautores desse espaço de sentido, ou comunicar-lhes a tal coisa. A performance pode mesmo ser definida como consequência da presença dos observadores, se for toda a atividade do indivíduo que ocorre o direito de um período marcado, pela sua presença contínua de um particular grupo de observadores, tendo influência sobre esses mesmos observadores. É qualidade fundamental dessa relação a partir de um simulacro, que funciona como um momento de comunicação, ou uma frame, que supõe que em determinado momento e local está a acontecer uma performance. Mas e o público? O que é ser espectador? As duas palavras implicam em si uma abertura à comunidade, àqueles que podem ser observadores e ao mesmo tempo testemunhas do acontecimento. No meio da minha biblioteca de cerrados, um grupo de crianças com os seus 5 ou 6 anos colavam o nariz ao vidro e faziam caretas e aquele gesto de dizer adeus. Qual performance abre-se no nome como em First Hologram Series, Making Faces, fazer caretas? Devia tratar-se de uma performance, mas na ausência do tal frame artístico, surge apenas performance no seu sentido de desempenho, um treino somático à maneira de Richard Schellsternan. E entram aqui em shake chaves complementares. Em primeiro lugar, a performance enquanto meio específico privilegiado, na contemporaneidade e no nosso motivo aqui. A um nível prático, é a tentativa de resgatar o valor ritual ao invés de valores positivos, e a tentativa de recusa da queda na lenda de convenções burguesas e especulações no mercado. A ideia teológica da criação, que só se limita hoje na própria instituição, ou na institucionalização, a ideia de que a estética é a salvação do humano, demasiado humano, o signo que edifica novos sentidos, novos mundos. Por outro lado, o próprio termo contemporâneo, o tempo contemporâneo, o consumo sem memória, atraiçoado pela velocidade ou o exceito dos tempos, que abriga a ferida infinitamente aberta que nos está na pele. Tal como a definiu João Barrente, esse fantasma que não nos assombra às existências, porque alguém hoje se encarrega-se e pediu fechar o quarto dos fundos. E como apontou o António Pinto Ribeiro, numa conversa recente no Laboratório de Coradir de Marais, a necessidade de criar um acontecimento, um qualquer acontecimento, o único entre todas as táctilas de acontecimentos acelerados. Por último, uma espécie de culpa generalizada e meio escondida de que os acontecimentos contemporâneos e, designadamente, a performance, não são verdadeiramente públicos, mas reservados a uma espécie de classe de elite sabichona. Determina-se, como necessário, a reavaliação das condições para uma educação estética. E apoiar todo o mundo a dizer-te e a explorar sobre este tema, a aproximar o forço que ainda existe entre a academia e a prática artística. Se partirmos das análises do gosto e do juízo estético, desde a tradição filosófica de Kant e na Sociologia, essa autotia de partilha do prazer desinteressado, fácilmente se transforma num investimento de apreciação de formas de valor previamente existentes numa cultura submetida ainda, para o banho e para o mal, a múltiplas ferramentas auditivas e informativas. Desde a divulgação realizada pelos dispositivos mediáticos, os jornais, a rádio, as redes sociais, às sinopses das folhas de sala, passando posteriormente pelas críticas, às estrelinhas que quantificam de medíocre a excelente os espetáculos na atualidade. Voltando ao já citado Shusterman, esta necessária adaptação dos públicos prende-se com o desenvolvimento do adjetivo humanidade, abarcando a prática artística e o saber das ciências sociais numa relação educacional na qual o corpo, a mente e a cultura devem estar completamente integrados, uma alta formação criativa, a soma estética e diz ele, também nós precisamos de um melhor conhecimento somático para melhorar a compreensão e performance nas artes, nas ciências sociais e para o avanço da mestria na mais alta forma de arte, aquela relativa ao aperfeiçoamento da nossa humanidade e ao viver uma vida melhor. Desdobra a soma estética em três campos subdisciplinares. O primeiro, a soma estética analítica, trata sobretudo de questões de conhecimento e ação ao nível mais teórico. No segundo, mais pragmático, com ligação ainda ao primeiro, são métodos que se realizam com vista a melhorar o uso dos corpos, que podem passar por inúmeras atividades, desde das mais holísticas, como as artes meditativas, o yoga, etc., até às dietas, a dança, o bodybuilding e que, portanto, relacionam-se com a performance enquanto desempenho. Por último, a soma estética prática, que designa programas de envolvimento efetivo, práticas reflexivas ou corporais, da soma a um nível representativo, experiencial e performativo. Estas três áreas confluem sem Schusserman numa educação que usa o corpo enquanto instrumento de aperfeiçoamento do humano. Digamos que na ação performativa há uma trajetória quase caleidoscópica de estados pessoais e coletivos possíveis, desde o irreconhecimento ao acontecimento, que seguem o seu movimento natural. Este movimento natural não joga a níveis básicos de afeição, passividade ou rejeição, mas gera cambiantes de envolvimento do público na sua multiplicidade sociocultural. Verifica-se incontornável analisar os contornos da relação entre a performance e o seu público, que se pretende heterogêneo, com a consciência de que um encaixotamento de conteúdos se desmorona perante a complexidade redentora, os tais fios da meada desta trama e as relações que envolvem, ensaiamos classificar cinco figuras relacionais possíveis. O espectador estrangeiro, o espectador ator, o espectador espelho, o espectador emancipado e o espectador anjo. O espectador estrangeiro, do irreconhecimento, uma certa apatia relativamente ao sucedido, que não deixa de ser uma reação. Contrariamente ao direito de recusa, implicam assumir uma posição. É uma relação... Desculpem. Contrariamente ao direito de recusa, implicam assumir posição. É uma relação de rejeição com o sucedido. Como na cena do filme Sem Título, em 2009, de Jonathan Parker, que é uma sátira ao negócio da arte contemporânea, em que um músico experimental bate em latas, rasga folhas de jornal e se recusa, no entanto, a apresentar-se na galeria por considerar que o trabalho do artista exposto nessa galeria não tem qualidade. O espectador ator... O espectador é aquele que adquire uma postura estética. Ele é sujeito atento. O seu campo perceptivo, vigilante, capta a forma da exibição performativa, existindo uma barreira psíquica, aquilo a que o Boulot definiu como distância psíquica, e diz quando o nosso sentido prático rebenta como um fio sobre alta tensão e observamos a consumação de uma catástrofe iminente com a despreocupação maravilhada de um meio espectador. Este sujeito aprecia cognitivamente aquilo que sucede. Há uma análise distanciada da realidade, embora comprometida. Podemos mostrar este jogo relacional com a estratégia de estranhamento de Brecht, a quarta parede destruída, em que o observador não é passivo, como um espectador estrangeiro, mas cria uma dimensão nova de apreciação singular da arte em si, enquanto forma, enquanto técnica. Assim sendo, ele desdobra-se em ator do próprio fenómeno artístico ao qual assiste. O espectador-espelho... O espectador-espelho... No espectador-espelho, a relação triádica é oposta ao espectador-espelho. O espectador-espelho, o espectador-espelho, o espectador-espelho. Há por isso um envolvimento emocional, uma empatia estética com a performance, que nos moldes de uma realidade que é já de si ficcionada, pretende injetar momentos de anti-ficção. A série de trabalhos de pistoleto, transborder, translimit, transgression, é uma interessante abordagem ao espectador, enquanto objeto artístico, nessa transparência corpo da obra e corpo do espectador, que faz, por meio do uso do reflexo do espelho, a tela. Na Bienal de Veneza, em 2009, o pistoleto coloca 22 espelhos com uma moldura dourada na instalação performance 22 Less 2 e na inauguração quebra dois deles, numa alusão à inscrição humana do presente no interior da universalidade que é sugerida pelo reflexo do espelho. No trabalho de Judith Perry, que foi exposto em 2010 no Museu Brard, Study for Mirror and Garden, à semelhança de pistoleto, o espelho serve do suporte para trazer o observador à instalação, para animá-la e torná-la performática, cruzando também com os vídeos, ao mesmo tempo que são projetadas em telas translúcidas e refletidos nos espelhos, gerando um espaço misterioso para quem lá dentro entra. Nesta intimidade partilhada, há uma fusão plena com o acontecimento performativo. Há um fascínio estético. Parece quase absurdo falar em educação artística, feita nos padrões atuais, para fazer reforçar este sentimento de fascínio estético. O compromisso pessoal pode mesmo traduzir-se na diluição dos valores estéticos nos valores morais. Em ações de risco, como as conhecidas peças de Burden e Abramovic, é testada a passividade do observador quando os performers são propositadamente colocados em situações de perigo extremo, em risco da sua própria vida. No estudo de Katie O'Dell, este tipo de performances implicaria uma espécie de contrato de performer com o público. Em chute, os membros do público escolheram não interromper o disparo, que o próprio atirador escolheu não recusar o pedido de Burden. Digamos que houve uma supressão momentânea do juízo ético, compactuado entre o público e o atirador, o que não aconteceria em situações normais, criando uma espécie de zona cinza, numa arena de responsabilidade. A imagem física do corpo em frente ao espelho é sempre uma imagem distorcida do eu. O meu corpo é para mim desarticulado na apreensão do seu todo, como dizia José Gil. Os olhos estão fixos na parte de trás da cabeça, não estão fixos na parte de trás da cabeça, e não podemos ver o que se passa nas nossas costas, nem focar a atenção simultaneamente para a esquerda e direita, para cima e para baixo, frente e trás. O espelho na performance é psíquico e metafísico, e esse espelho concede-nos uma certa transparência. O Espeitador Emancipado. No Espeitador Emancipado, a sensação de fruição artística surge na compreensão de uma perceição e interpretação conscientes da performance, geralmente associada a essa elite público, a essa elite subichona. É um explorador, cruza ideias acionadas pelo corpo, associa-as à experiência coletiva e individual, reconstrói. Todas as possibilidades de comunicação, de transposição dessa exterioridade passiva do lugar do observador, fazem dele um participante. Na interpretação do Espeitador Emancipado de Rancière, para cá a prova, ou no Teatro Happening, de cantor, a audiência simplesmente não existe, visto que todos somos participantes do Happening, conscientes da situação, o público manifesta-se livremente. Já em Abramovic, o público pode ser conduzido implicitamente para a criação, protagonista de uma ação, quando sob determinadas condições, uma situação onde nada acontece, impõe que o outro ativo atua, ou faça algo, como por exemplo em Modus Vivendi, ou em Communist Body e Fascist Body, ambas com o companheiro Leite. O Espeitador Emancipado, na sua relação com o Criador, gera um terceiro elemento, algo que escapa aos dois porque está entre a ideia do artista e a compreensão do Espeitador. É a performance em si, o poema, e isso fazemos cada um de nós. E como diz Rancière, a emancipação começa quando se compreende que o olhar é também uma ação. Em última análise, Performer é Espeitador, o Performer pode ser Espeitador de si próprio também, explorador, emancipado, na consciência da sua ação, autognose, e portanto, chega-se a si próprio. Ainda ontem, ouvi ao seguinte, antes de ontem, se não chegarem a horas, paciência, eu faço a performance na mesma, não preciso de público para fazer performance. Reinventa-se no momento, ressoa o que foi planeado previamente, o pensado, mas ecoa sentido, nada se pode esperar concretamente. E mesmo no limite, a performance não exprime nada, ela é o próprio sentido, expressividade pura. Este terceiro elemento é crucial, é o elemento crucial que une a relação triádica entre o público, a performance e o seu espectador, e o performa. Complementa este movimento equívoco, do irreconhecimento do estrangeiro, até ao acontecimento, no qual se encaixa agora o Espeitador Anjo. O Espeitador Anjo é aquele que presencia o acontecimento, a experiência estética, a viagem que transcende o caminho da vulgar consciência e esse instante quase sem tempo, como também foi definido, em que aparece um inalienável derramamento de ser no mundo, o Bassein de Eidegger, o ser aí. Todos deveríamos ser marcados por isto, pelo menos uma vez na nossa vida. É o corpo próprio, sensível, que é preenchido pelo corpo do mundo, marca que excede o individual para o expor ao existencial. Numa espécie de júbilo, experimenta-se o exercício da liberdade, essa ambigografia do corpo. Não o clarifica distintamente, mas antes escreve o corpo e escreve ao corpo, a partir de uma poesia que capta como o vivo na sua identidade, intensidade mais profunda. Uma metafísica dos corpos, o corpo na sua nudez inaugural e existencial e a sua consequente queda mundana e civilizacional. Será que inventamos o céu com o único fim de fazer cair os corpos? Diz o Jean-Luc Nancy. É o oposto da queda do anjo, da e-mail, no filme do Vendor's Asas do Desejo, e dos corpos sós que se arrastam vertiginosamente e sem rosto, as multidões, o ódio, os androides, aqueles que pairam na realidade. Os corpos devem pôr os pés no chão, diz novamente o Jean-Luc Nancy. Pelo contrário, o querer que o corpo exista, plenamente vivo, nessa realidade finita, é o desejo deste, de e-mail, o anjo caído, para sentir intensamente aquilo que a humanidade se esqueceu ou se habituou, a maravilha do efêmero. Nesse gesto sobre si mesmo, que se transforma numa dança peculiar no interior da sua própria existência, afirma-se o humano em toda a sua fragilidade. Esta fragilidade, em e-mail, é sinónimo de amor. E esse amor é sinónimo de ter frio, de sentir o sabor do café ou o calor do café, o sabor do cigarro, a cor do sangue e de apaixonar-se, a contingência e ingenuidade de tocar a realidade quando uma criança era criança, num poema de Rilke, que também acompanha o filme. Como aponta Maria Teresa Cruz, num livro que se chama Perceição Estética e Públicos da Cultura, podemos afirmar contra Gadamer, que não há assim tanto a compreender em arte, que em vez da hermenêutica se deveria ceder lugar a uma erótica da arte, que a interpretação foi sufocando, como para Susan Sontag, naquele texto célebre contra a interpretação. Mas podemos igualmente sugerir contra Sontag, que já não há assim tanto a sentir na arte, voltando à velha querela, sensitivo, inteligível, razão, intuição. Os dois. A performance é o lugar onde, sobre isto, o humano repousa. Sobre estes dualismos. As palavras de Alberto sugerem-nos não o ensaio, como eu tentei aqui fazer, mas antes a descoberta. Cabe-nos a nós, público, ao espectador contemporâneo, reconhecer esse sintoma. Obrigada. Aplausos